Ô Nilton, ô Nilton, vem cá Ó Ó Me diga aí por que ele se estressou, me diga aí Me diga aí Seu barriga? Por que seu barriga? Ele tava com fome e disse que não deixei ele comer não Por que a bolsa de pote tem a ver com isso? Bolsa de pote? Cabeça de pote Cabeça de pote Eu comecei a falar o segredo da mulher quando casa com o homem, que é o seguinte Quando a mulher casa com o homem, a primeira coisa que ele faz é deformar Deformar o homem E o homem chega a esse resultado Aí ele não gostou Ó aqui também, não tem nem o que falar É o sujo falando mal lavado? É o sujo falando mal lavado Aí o cara perdeu, pegou ar Até a fome perdeu, num lugar como esse aqui Mostra aí pra vocês, mostra aí Mostra aí o ambiente Só cidadão do céu E ele ficou enraivado Perdeu de tribeira, perdeu a fuma, jogou o prato pra lá E ficou irritado Aí agora por causa dele eu não vou tomar santa ceia Não vai tomar santa ceia Eu posso tomar santa ceia por causa dele O paixão vai querer até me disciplinar por causa disso É um negócio que é errado Entendeu? Mas tá bom Tudo bem, deixa eu ir lá Toma moé, toma moé Ah, vocês fizeram uma resenha boa Eu quero apanhar Eu quero apanhar Ó aqui, Amapá Patroia Os camaradeiros fizeram agora vocês Eu quero apanhar Ó, vai tomar santa ceia aqui também? Vai tomar santa ceia? Vai não Não vou? Vai não, porque também não estressou o marido Aí tem que pedir perdão Filma aqui, Brasil Filma aqui, Brasil Vai O rapaz, por favor Não pode é você estar tirando os outros Vai ter que haver uma reunião de comissão Porque Passou Ninguém vai tomar santa ceia Tem uns três ou quatro que não vai poder tomar santa ceia Aquilo é o marido Não vai tomar santa ceia 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 Olá, tudo bem? Nós estamos encerrando O décimo primeiro encontro Dos líderes de pequenos grupos Aqui da região de Itacoarandir Hoje foi um dia muito especial Foi um dia de lazer A turma veio aqui para essa chácara E aqui nós pudemos nos alimentar Tomar o banho de piscina Futebol E colocar o nosso papo em dias A ideia é que a gente continue com esse programa Até o dia 12 Onde nós estaremos o encerramento Desses 12 encontros com líderes de pequenos grupos O nosso objetivo É que depois que tudo isso terminar Nós tenhamos líderes de pequenos grupos Mais conscientes do seu papel De discipulado E de multiplicação E assim nós vamos estar fazendo melhor O que Jesus Cristo nos ensinou aqui na terra E de fazer discípulo De todas as nações Batizando e ensinando E é necessário então Que tenhamos uma liderança Para fazer esse ciclo maravilhoso Do discipulado Que Deus te abençoe Obrigado por você estar nos acompanhando Aqui no canal Deus te abençoe E um forte abraço There is a place of quiet rest Near to the heart of God A place where sin cannot molest Near to the heart of God O Jesus blessed redeemer O Jesus blessed redeemer Sent from the heart of God Hold us who wait before thee Near to the heart of God Near to the heart of God A place where we our Savior meet Near to the heart of God